Portanto, me ouviram de alguém, que ouviu de outros, que ouviu de outros mais, não importa, nem credo, nem religião. Vamos juntos, caminhar por este ente, para conhecer a história, lugares e seus personagens. Por meio da arte, em todas as suas expressões. Os preparativos já estavam intimados e o casamento de Maria e José, como era costume na aldeia, durou sete dias, com muita música e alegria. Desenvolvido Aconteceu muito mais antes desta festa. Aconteceu muito mais antes desta festa. Convidamos vocês a participarem desta linda e encantadora história.